Após o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF e toda a confusão dos últimos dias, a Copa América deverá mesmo acontecer e os jogadores aceitando participar do torneio. Isso reduz, diminui o interesse do torcedor para o selecionado, o Canarinho, e o Corinthians em mais um duelo com o Atlético-Goianiense. Se for eliminado da Copa do Brasil, será um vexame? Davidson, novamente disponível agora para o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras faz o que com ele? Aproveita o jogador, seus gols e as suas polêmicas ou empresta o controverso centroavante para mais um clube interessado na bola na rede e nas confusões que ele apronta? Temos o nosso papo de hoje, vá até o final do vídeo, vamos nessa. Rogério Caboclo foi afastado pelo Comitê de Ética da CBF, tem isso, Comitê de Ética, a CBF tem. Afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol e, depois disso, as coisas parecem que se acalmaram. Na entrevista dessa segunda-feira, Tite falou, só fala de futebol, política não, não sei o que. Não pode dizer a verdade, em momento nenhum, Tite deu sinal algum, não falou nada sobre Bolsonaro, pandemia, que isso seria o motivo pelo qual haveria uma insatisfação. Ele não falou isso. Deu algumas pistas, a imprensa começou a apurar o bastidor, algumas informações faziam sentido, outras talvez não. Enfim, mas o Tite não falou isso. E o Tite foi mais Tite do que nunca nessa entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Paraguai. O Tite é um cara que, ele é um moderado, ele não se envolve em polêmica, ele compõe ali e tal, tudo bem, esse é o dirigente, tudo bem, como é que vai, beleza, tudo certo, vou lá tratar meu time, vou falar de futebol, usa aquele linguajar dele, o Tite, e vamos que vamos. Ele nunca teve uma postura contestadora. Passa longe do Tite esse comportamento, como tentaram a ele atribuir nesses últimos dias, por uma questão política com os dois lados, alguns tentando transformar em comunista, uma verdadeira piada, e o outro tentando colocá-lo como se fosse um cara contestando coisas que, decisões do governo, equívocos, erros e tudo mais. Uma coisa nem outra, e isso vale para os jogadores também, em geral, jogador de futebol brasileiro especialmente, ele não se envolve nessas questões, poucos têm uma postura mais ativa para problemas políticos, sociais e etc. E deverão jogar. Interesse para a seleção brasileira, ele já está despencando há muito tempo, e acho que depois disso tudo, o que vai acontecer? Talvez algumas pessoas até queiram mais ver a seleção, ao perceberem que os jogadores e o técnico, sua comissão técnica, aparentemente não estão tão irritados assim como parecia. E outros vão pegar até bronca, porque eu esperava que a seleção se posicionasse de uma maneira que ela, pelo jeito, não vai se posicionar. Mas como o prestígio da seleção e o interesse do torcedor brasileiro por ela já despenca há muito tempo, e, no final das contas, não deve mexer muito nessa situação. Deve continuar como tem sido já, não é de hoje. O torcedor de futebol, preocupado com o seu clube e cada vez mais distante da seleção brasileira, independentemente de tomar ou não posições num cenário complexo como esse da pandemia e com tantos problemas que foram acoplados ao dia a dia da seleção, depois que os próprios jogadores e técnicos se manifestaram, mas não abriram o jogo dizendo por que estavam insatisfeitos e por que se conjuntou a não disputar a Copa América. Eles abriram espaço para especulações, que acabaram, de certa forma, até sendo ruins para eles mesmos. O Corinthians terá a terceira oportunidade de derrotar o Atlético Goianiense depois de perder dois jogos seguidos para o time de Goiânia, que também bateu o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo de volta em Goiás, pela Copa do Brasil. E o Corinthians tem que fazer dois gols de diferença para levar para os pênaltis e três de vantagem para se classificar diretamente. Mais tranquilo depois de jogar contra o América Mineiro e vencer em Belo Horizonte, o Corinthians tem chances em tese pequenas, pelo que vem apresentando, de conseguir inverter essa situação e meter um 3x0, um 4x1 no Atlético Goianiense, que é uma equipe organizada, competitiva, que sabe jogar contra o Corinthians, o time treinado por Eduardo Barroca, como já vimos nesses dois jogos, especialmente no segundo jogo, com a vitória pela Copa do Brasil pelo placar de 2x0 em Itaquera. O que deve fazer o Corinthians? Bem, nessa altura, como ficou claro no jogo contra o América, embora o Silvinho tenha tentado de cara colocar alguns elementos, uma proposta de jogo diferente na equipe, esse é um segundo passo. O primeiro passo, de fato, ele é praticamente obrigado a isso, é ter uma cultura mais conservadora de um time que tenta negar os espaços, tenta diminuir as possibilidades de finalização do adversário e aproveita as suas oportunidades quando consegue criá-las. Talvez, depois de criar uma base, um alicerce mínimo de jogo coletivo, de competitividade, com uma defesa não tão exposta como esteve no jogo contra o próprio Atlético Goianiense nos 2x0 de Itaquera, o Silvinho possa dar alguns passos adiante. Mas nesse problema, nesse momento, o problema é grande, a deficiência do elenco é clara, e o ideal é, de fato, tentar algo um pouco mais conservador. Sem abrir mão, o Silvinho, claro, da expectativa de fazer algo diferente, de apresentar algo mais como técnico, mas tudo a seu tempo. Nesse momento, contra o Atlético Goianiense, o cenário é ainda pior, porque o time tem que agredir, tem que atacar, tem que sair para tentar buscar o resultado. E não será fácil, mas o jeito é tentar. E se for eliminado, assumir o deixame, de três jogos seguidos, duas derrotas para o Atlético e um resultado, que mesmo que seja uma vitória, não bastaria para uma classificação, e juntar os cacos, e a partir do jogo do América Mineiro, ter uma referência para tentar evoluir. E quem sabe, num outro momento, com o time um pouco mais sólido, o Silvinho possa até pensar no time que sai para marcar no campo do adversário, que quer ter a bola, que quer fazer algumas coisas que hoje não parecem possíveis para esse Corinthians, nesse estágio do trabalho. Deiversão, novamente, voltando de empréstimo. Disponível para o técnico Abel Ferreira, que com ele ainda não trabalhou. Mas deve conhecer bem o atacante brasileiro, porque já passou pela Europa antes e tudo mais. O fato é que é um jogador controverso, polêmico, que se envolve em situações de confusão durante os jogos, enfim, e tecnicamente tem muitas limitações. Funcionou bem em 2018, dentro de uma proposta do Luiz Felipe Scolari, que ele sempre precisou de um centroavante para fazer a casquinha, para raspar aquela bola pelo alto e tal. O Abel Ferreira também gosta muito de bola longa, gosta muito de lançamento, jogar na base do contra-ataque. Pode ser que ele queira ter um pivô ali como opção, além dos velosos jogadores com os quais ele conta prioritariamente, que são Rony e Wesley, além do Luiz Adriano. E também faz um bom trabalho de pivô, mas jogador de nível técnico muito melhor do que o Davidson, com muito mais recursos, muito mais inteligente dentro do campo, que não se envolve em polêmicas com a bola rolando, como o Davidson costuma se envolver. Não acredito que o Davidson possa acrescentar muito ao Palmeiras, mas é um jogador disponível. Vai depender muito daquilo que o técnico Abel Ferreira pensa que pode ser feito tendo esse atleta em campo, tendo consciência do seguinte, é um fio desencapado, como o Abel Ferreira também é. Tento, nervoso, agitado, nebreto do campo, a mistura dos dois pode dar um curto-circuito tremendo. Será que o Abel Ferreira quer comprar essa briga? A escolha é dele. Uau!